E essa é a administração matiense. Para fazer festa, nosso prefeito é o melhor do mundo, mas para reivindicar melhorias para o nosso balneário Caiobá, que é uma das regiões onde mais se recada impostos, ele consegue fazer com que os nossos turistas passem por isso. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui o nosso prefeito tem que olhar e se enfiar dentro de um buraco, porque ele não tem moral para falar nada. Porque é um prefeito que não tem coragem de revitalizar. Olha isso, gente. Isso é uma vergonha, seu prefeito. Isso é uma vergonha, seu prefeito. O senhor gosta de fazer festa, seu prefeito. Mas e o povo? Olha como é que está a nossa Caiobá, carro submerso. Acho que você tem que ter vergonha na cara, seu prefeito. E começar a mexer na nossa cidade, porque nós não precisamos de festa. Os postos de saúde nos bairros mais carentes, tudo lá parado, fechado, porque o senhor faz festa, né? Trazendo shows nacionais, né, prefeito? Nós queremos uma cidade onde a gente possamos ter a dignidade de ir e vir. Porque olha aqui, eu duvido que na porta da casa do senhor, seu prefeito, está desse jeito aqui, seu Zé Declé? Olha que vergonha que o senhor é para a nossa Matinhos. Que os nossos turistas têm que passar. O balneário que mais recada impostos na nossa cidade tem que passar por isso. Trabalhador empurrando o carro, seu prefeito. Vamos parar de fazer showzinho na cidade, festa e cuidar da nossa Matinhos. Porque para mim o senhor nada mais é do que um safado, cara. Vamos prestar atenção, povo matiense, quem vota. Porque um prefeito que deixa a cidade desse jeito assim, eu me desculpa. Mas é uma vergonha. Aqui é o João Paulo Costa, a voz que toca seu coração, mostrando a realidade nua e crua da nossa Matinhos.